Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Casa da Betoneira. Hoje a gente vai fazer uma apresentação para vocês dos prós e contras dessa betoneira aqui, que é uma betoneira, por mais que esteja desmontada, a gente não consegue ver a totalidade dela. Ela é uma betoneira Rorbaq 250 litros, o modelo mais moderno dela, sem o flange no fundo. Primeiro a gente vai falar dos prós para ela. É melhor a gente falar dos prós do que dos contras primeiro. Muita coisa, tem bastante coisa boa nessa máquina, mas também tem bastante coisa ruim. E essa coisa ruim que a gente vai falar depois é uma coisa que é solucionável, menos mal. Mas ela continua sendo produzida com esses mesmos erros de fabricação que muita gente reclama, que eu acredito que a Rorbaq, não estou falando mal da Rorbaq, mas a Rorbaq podia dar uma tensãozinha um pouquinho maior. Melhor para nós que fazemos manutenção, né gente? Mas não é isso o caso. O caso do vídeo aqui é justamente para vocês, ajudar vocês a fazer essa manutenção, até porque a gente atende a nossa região aqui com manutenção. A gente mora no Rio Grande do Sul, a gente está localizado aqui na cidade de Itaquara, é a zona metropolitana de Porto Alegre. E até porque a gente não consegue dar, fazer um serviço numa máquina que está lá no Amapá, né? Ou está lá em Manaus, ou lá na Amazônia, ou sei lá aonde, né? Ou no Mato Grosso, ou coisa assim. A gente oferece as peças aqui para o pessoal de lá, né? Mas a questão da manutenção não é assim que funciona. Então a gente tenta ajudar da melhor forma possível. Com relação à Rorbaq 250, ela é uma máquina, como eu falei, eu vou dar os prós para vocês. Ela é uma máquina que tem uma parte do volante aqui muito boa, porque ela tem esse volante aqui com dois parafusos e tu consegue sacar esse volante aqui fora. Esse saque do volante é muito importante. Os modelos antigos, a gente tinha esse cubo bem mais reforçado aqui. Esse é um contra, né, dela. Esse cubo é muito fraco, mas esse sistema de retirada do volante, quando faz troca de pinhão aqui, é muito bom. Tu tira esses dois parafusos e tu saca o volante inteiro, né? Eu vi a diminuição do material gradativo nessa questão aqui. E eu não tenho nenhuma outra máquina para mostrar para vocês, mas no card do canto aqui tem uma análise da betoneira 220 litros, que essa aqui veio para suplantar 220. A 220 era uma das melhores máquinas que já tinham sido fabricadas até hoje. E se vocês forem olhar no vídeo ou mostram essa parte aqui, vocês veem que aqui é muito mais espesso, é muito mais grosso aqui. É um material de uns 70 milímetros, mais ou menos, aqui. E aqui agora ficou com, sei lá, 50, nem 50 não tem, 40 milímetros aqui de espessura, né? O eixo aí é 25, então vocês imaginam aí a espessura que foi. No outro vídeo eu falo sobre a parte interna do cubo ali e tudo mais, é bem importante. Mas esse sistema de retirar esses dois parafusos aqui, muito legal e muito bem feito. A parte de baixo aqui do eixo também, tu saca dois parafusos do eixo do basculante, tu saca dois parafusos e arranca ele fora. É bem tranquilo de fazer. Uma coisa boa que tem nela também é essa cremalheira desse tambor. Essa cremalheira desse tambor tem um passo muito bom. A cremalheira é bem robusta, apesar de que eu acho que falta aqui uma base na lateral para dar reforço e sustentabilidade na parte de cima. Mas a questão da dentição dela e do passo é muito boa. A dentição, vocês podem ver pelo meu dedo, né? Meu dedo aí não tem muito padrão, né? Mas é um dente bem robusto. Para vocês terem uma noção aqui, dá quase 25 milímetros aqui de distância, uma da outra, quase 30 na verdade, entre dentes. O pinhão dela é bem robusto também. A gente pode ver um pinhão de dente robusto. Ele é um pinhão nove dentes aqui. A gente tem esse pinhão para venda no Mercado Livre também. É um pinhão bem robusto, bem bonito. Isso é uma das coisas que é bom nela, na máquina. Essa máquina, a Rorba, 250 litros, tem uma cremalheira bem reforçada, apesar de que eu diria que podia ser um pouquinho mais reforçada. Só com o reforço superior aqui seria um pouquinho melhor, ficaria mais reforçada aí. Mas na linha da 250 ela é uma cremalheira boa, tá gente? Isso é uma coisa muito boa. Questão de transmissão é uma coisa muito boa, tá? Uma outra coisa que eu aconselho, que eu acho assim uma coisa boa nessa máquina é a estrutura do virabrequim aqui em cima. Isso aqui nunca dá problema. Vocês podem analisar que o Gustavo vai vir mais de perto. Vocês podem analisar. Isso aqui é uma chapa de uns oito milímetros, essa barra chata aqui. É uma barra bem reforçada com reforço interno. Aqui também é bem reforçada, apesar de ter só dois pontos aqui, tá? É bem reforçada aqui atrás também, vocês podem ver. Eu vou levantar aqui pra vocês verem. Vou girar ela aqui pra vocês analisarem aí. Ela tem um reforço bem grande aqui, ó. Essa barra aqui é bem reforçada, né? Essa barra aqui não é tão reforçada assim, mas é um serviço que eu nunca vi dar problema nessa parte aqui. Esse reforço, o quadro dela aqui em cima é de certa forma reforçado, né? O motor dela é um motor WEG, é um motor bom também, é um Pro, né? Que ela tem. Tem muita gente que não gosta muito dessa parte. Ó, vocês podem ver, é um motor de... Deixa eu dar uma analisadinha aqui, já digo pra vocês. Ó, é um motor de 1CV, né? Motor de baixa rotação 1CV. Tem muita gente que não gosta dessa parte aqui, que é uma polia de plástico, né? Essa polia aqui, existe alguns modelos que acabam quebrando porque ele se resseca essa parte. Eu acredito que não seria o mais... Seria provavelmente o mais viável pra Rorba, porque seria o mais barato, né? Mas não seria o melhor aqui pra ela. Mas ela dura bastante tempo aí. Antigamente tinha um modelo que era uma polia plana. Desculpe. Antes era uma polia plana, com parafuso em cima ali. E tinha uma estrutura mais reforçada. Eles pararam de fabricar aquela e começaram a fabricar essa aí, injetada, logicamente, pelo preço que barateia mais. Mas ela acontece de algumas vezes acabar quebrando. Principalmente porque tem uma certa tortura no virabrequim aqui. Quando a gente acaba girando o tambor, a gente vê que o pinhão aqui, ele se movimenta pra um lado e pro outro. Isso por causa desse cubo aqui, que tem uma certa tortura. Nesse ângulo aqui, ou assim, ou assim, né? Ele tem uma certa tortura aqui. Eu não sei se o Gustavo vai conseguir filmar, mas se vocês analisarem aí, quando eu giro aqui, o Gustavo vai ter que ficar com o telefone bem paradinho. Quando eu giro aqui, vocês veem que o pinhão se movimenta. Eu vou voltar de novo aqui, que vocês vão ver. O Gustavo vai ficar com o pinhão bem parado, tá? E eu vou girar aqui pra vocês verem. Ó, o pinhão vai se movimentar. Ó, ele se movimenta pro lado de baixo, assim. Isso quer dizer que aqui, esse tubo aqui tá soldado de maneira diferente dessa parte aqui. Esse tubo aqui tá soldado mais pra baixo. Ou seja, a parte traseira dele tá mais pra cima. E acontece o quê? Gustavo vai dar uma afastada pra mim explicar pra vocês. Vem aqui, Gu, que eu consigo explicar aqui a parte da polia. Quando esse mancal ali tá soldado de maneira a tá com a ponta dele virada pra baixo, o que que acontece aqui? Quando tu gira o volante, se tu firmar a correia num determinado ponto, em que ela tá o máximo de estiramento pra cima, ela vai ficar floxa num determinado ponto. E se tu apertar ela, regular o motor no lugar onde ela tá mais pra baixo, aqui a polia, que ele tá mais folgado, quando ele girar o virabrequim, que vai ficar no lugar mais apertado, ele vai forçar a polia com muita força pra baixo e isso é o que acaba danificando a polia aqui no meio. Então, o que dá pra gente analisar é que conforme essa soldagem aqui de trás, essa cambagem desse cubo aqui, esse cubo tem que tá reto com essa parte desse cubo aqui na frente, né? Se botar um gabarito aqui, ele tem que tá saindo, o gabarito tem que tá dando exatamente aqui no meio dessa parte aqui, né? Essa movimentação que ele faz quando a gente gira, que eu já mostrei pra vocês agora há pouquinho tempo, interfere lá nessa pressão que a correia faz em cima da polia de plástico e essa polia de plástico, ela pode eventualmente com o tempo acabar se quebrando aos poucos e um dia acabar estourando. Mas tem a ver não com a polia em si, a polia em si ela é uma polia que dura, mas tem a ver com essa parte aqui, né? Então ela pode apresentar, isso é uma coisa bem importante, gente, já que eu tô fazendo esse vídeo sobre isso, é importante explicar pra vocês. Na betoneira existem várias coisas que apresentam, que surgem de problemas por causa de outras coisas, não é justamente a polia que é um problema. Já vi vídeos na internet falando, ah, uma polia de plástico dessa, não sei o que e tal. Tem que dar uma analisada mais de perto. Primeiro, a betoneira tem três reduções. A primeira redução é a redução da polia motora pra polia movida. A segunda redução é a redução da polia movida pro pinhão. E a terceira redução é a redução do pinhão pra cremalheira. Ou seja, a polia atrás sofre bem pouco peso, né, quando vai trabalhar. Aí, como eu tava explicando pra vocês, o problema numa situação de quebra da polia não é, nesse caso, como eu expliquei, né, não é porque a polia em si é fraca. Lógico que se fosse uma polia de metal, não iria acontecer isso. Mas ela é fraca justamente pelo fato de que existe um problema a mais que a gente consegue sanar e ela dá conta do recado. Logicamente, como eu falei, que se botasse uma polia de ferro, não ia acontecer esse tipo de coisa. Ia fazer o quê? Ia esfaxear a correia. Ia estragar a correia. A correia ia gastar com mais facilidade. A polia do motor ia se desgastar com mais facilidade. Porque a polia do motor é de alumínio. E aquela tensão toda ali ia influenciar no alumínio. Ia gastar o alumínio. Ia gastar com mais facilidade. Então, quer dizer que tem um problema anterior que resulta em problemas posteriores. Isso aí é cheio nas betonetas, né? Muitas vezes o cliente vem com um problema numa rosca em cima do tambor e o problema da rosca de cima do tambor, que a porca espanou a rosca, não está justamente no espanamento da rosca. Tem uma coisa anterior a isso que proporcionou aquele espanamento. Então, isso é bastante coisa que acontece nas máquinas aí. Mas eu falei pra vocês sobre os prós e os contras. Agora, analisando a questão dos contras. Um contra, que muita gente fala, é a questão da polia. Eu não vejo dessa forma, sim. Essa polia é uma polia bem reforçada até. Já vi bastante coisa pior do que essa polia aí, né? Uma das coisas muito ruins nessa máquina aqui, que é muito importante analisar, é a questão do fundo. Essa máquina aqui no tambor, ela tem um reforço interno, que o Gustavo vai mostrar pra vocês aqui, que é aquele flange, no caso dessa aí já está com problema. Aí vocês podem ver que já tem solda aqui. É o problema desse flange aqui, que não tem na parte externa. Vou mostrar pra vocês a parte externa. Ele devia ter esse flange aí, ele devia ter um flange similar a esse aqui, né? E não tem. E ele é uma parte reta. Vocês podem ver que o tambor chega a ser abaulado pra dentro aqui. Já foi até soldado ao redor aqui. Esse é um problema muito sério desse tambor. Pra fazer um tambor, pra fazer um serviço desse aqui, o cara vai gastar bastante dinheiro pra botar no lugar pra não dar mais problema, sendo que a gente está garantindo seis meses aí na máquina. Mas vai muito tempo. Se a gente fizer, o cara trabalha com ela pro resto da vida e não acontece mais nada aqui. Esse é um problema seríssimo dessa máquina. É um contra dela. Uma outra questão contra dela é justamente essa parte aqui, que muitas vezes está descentrada. Isso acontece muito na Rourback. A Rourback eu não sei o que acontece com eles lá, que eles não botam isso aqui no centro. O virabrequim, o setor, o basculante dela, ele vem descentrado várias e várias e várias vezes. Eu não sei se é quem está revisando lá que não nota esse problema. Mas isso aqui, na maioria das máquinas, ele não está alinhado. A gente tem que alinhar aqui. Isso é uma coisa bem importante. Um outro contra da máquina. Essa máquina não tem muito reforço na parte dianteira e na parte traseira do quadro. Essa máquina acaba quebrando. Eu vou mostrar aqui. Não sei se o Gustavo vai... Eu vou tirar esse tambor daqui pra mostrar pra vocês. E aí vocês vão ter uma noção. Esse quadro aqui, ele tem um tubo central e ele é soldado aqui. Vem mais perto aqui, Igor. Ele é soldado dentro aqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Ele é soldado dentro aqui. Faz a volta à solda. E lá atrás é a mesma coisa. Olha, ele tem uma solda na parte de dentro, ali nesse tubo. Mas o que acontece? Esse tubo aí, ele pode até ser de certa forma forte. Mas ele acaba danificando o quadro aqui, nessa parte traseira. Essa máquina aqui, vocês estão... É uma máquina praticamente nova. E vocês já estão começando a ver a diferença aqui. Vocês já estão vendo a fissura ali. Já tem fissuras aqui. Aberturas de fissuras. E aí, vocês estão vendo aqui? Olha aqui. Aqui também. Então, vocês estão vendo que isso aqui, ele acaba danificando, acaba quebrando. Essa parte aqui tem que ser ressoldada. E a gente sempre faz uns reforços no quadro. Se eu pegar ele e mostrar pra vocês o que ele faz aqui, eu vou só dar uma forçadinha. Olha aqui. Olha aqui. Conseguem ver aí? Não sei se no vídeo vocês conseguem ver. O quadro inteiro se movimenta. Por quê? Porque essa estrutura aqui e essa estrutura aqui são fracas. São materiais finos demais. Essa parte aqui não tem estrutura pra aguentar a pressão, né? E aqui na frente também acontece isso, ó. Se a gente for movimentar ele aqui, ó. Vocês veem que ele tá forçando no cantinho lá, né? Ele tem uma estrutura que ele se movimenta. E esse movimento faz com que acabe quebrando esse tubo central. Isso é um problema sério. 90% das máquinas que vêm pra cá na linha da Rorba, que acontece a mesma coisa. Eles quebram no mesmo lugar. Então esses são prós e contras dessa máquina. Uma coisa importante também, nós temos aqui... Eu não sei se nós vamos postar antes ou depois, mas na descrição aqui no card nós temos um modelo de carregamento da máquina. Essa máquina aqui, se vocês olharem aqui... Gustavo, venha aqui pertinho. Vocês vão conseguir ver, ó. Eu entendo até porque que eles fazem isso, mas não é o correto, né? Vocês podem ver que tem uma corrida de solda aqui, né? E olha a parte de trás aqui. Nesse lado aqui vocês podem ver, ó. Mais fácil aqui, Gustavo. Tem uma corrida de solda por aqui. E aqui tem um ponto só de solda. Eu até entendo que a Rorba que possa diminuir, assim, tempo pra fazer as coisas. Eu entendo que muitas vezes a gente tenta diminuir a quantidade de tempo pra poder fazer a coisa mais rápida e tudo mais. Essa máquina aqui, ela gosta muito de quebrar o volante. Mas é justamente pelo fato de estar forçando no volante pra carregar. E aí no card, como eu falei, talvez a gente já tenha feito. No card ali tem a descrição de como... O vídeo de como se carregar uma máquina. Inclusive é com essa máquina aqui que a gente vai fazer, tá? Então vocês podem ter mais ou menos uma noção aí. E se vocês precisarem de alguma coisa a mais, vocês conseguem ter acesso a isso aí na descrição logo abaixo aqui. Na descrição tem o nosso contato de WhatsApp. E aí a gente consegue passar pra vocês aí toda a parte aí de assessoria e consultoria de tudo que vocês precisarem aí com relação a essa questão toda aí de manutenção, montagem, desmontagem, qual a peça certa, o que vocês precisam fazer pra fazer esse tipo de manutenção e tudo mais. Não se esquece de se inscrever no canal, curte esse vídeo aí se a gente ajudou. Um abraço pra vocês e até a próxima.